Apertura de novo Apertura de novo Apertura de novo O novinha, de novinha só tem nome Qual que é o cara, qualquer cara que te come O novinha, de novinha só tem nome Qual que é o cara, qualquer cara que te come O novinha, de novinha só tem nome O novinha só tem nome Qual que é o cara, qualquer cara que te come Esse é o rei da Caciminha, puxa os anjos, vela A aceitação é demais desde a época do cruzeiro O novinha, de novinha só tem nome O novinha, de novinha só tem nome O novinha, de novinha, de novinha O novinha, de novinha, de novinha Abertura Esse é o swing Vamos ensinar a engraçada Mais te peca na alfabeta Vamo excitar inglês Mais te peca na alfabeta Vamo ensinar inglês Mais te peca na alfabeta Vem cega STH SEC Vem se lá Que bobo, né? Ó, vejo, tê-te-te Ó, vejo, tê-te-te Ó, vejo, tê-te-te Ó, vejo, tê-te Suinha, churubé, bacalhaca Vai xim, vai xim Bora, 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 bora Vai xux, trisenta Quatro, tê-te, sentado Quebra Ó, vejo, tê-te Ó, vejo, tê-te Vecila Ó, vejo, tê-te Ó, vejo, tê-te Puxa, sá, judeva Tira o pé do chão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai é foda Eu sou fodinha Ei papai, essa é a coligação Nós aceita porque tem Ele é o fodinha, eu sou fodão Ei papai, essa é a coligação Nós aceita porque tem Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coligas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega Pega as coligas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Eu sou fodinha Sérgio Beba Meado, meado, cê tem Eu vou gostar Ei papai, essa é a coligação Nós aceita porque tem Ele é o fodinha, eu sou fodão Ei papai, essa é a coligação Nós aceita porque tem Ele é o fodinha, eu sou fodinha Meu pai pega as coligas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coligas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou fodinha Eu sou fodinha Entendeu? Beba mais Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Valeu, valeu, agora, valeu, agora, agora bem forte, vai E ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Puxa o sojo, beba Ah, Maria, bicho Ah, é saca da porra, começa a cagar mole E aí o pau quebrou, o corpo comeu E aí o pau quebrou, o corpo comeu Eu disse, ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Puxa o sojo, beba Pelo C10, meu conselho gravando tudo ao vivo E é pra adorar nos paredes E aí o pau quebrou, o couro comeu E a minha mulher enlouqueceu E aí o pau quebrou, o couro comeu Cheguei mesmo em casa, minha mulher enlouqueceu Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Ai que ressaca do carai Swing, agir, beba Rasga É a minha mulher enlouqueceu É a minha mulher enlouqueceu A mãe dela quer que ela vai estudar Mas essa neta só vive na rua Se joga num baile só pensa em desá E tá que vindo é marrom A mãe dela quer que ela vai estudar Só vive na rua Aí ele beba Aí ele beba, tem que pagar Tem que gastar metade do salário Que as miséria agora só quer beber Não quer beber que eu tô mais não Agora é tequila, ela é tequila Vamos jogar, se joga, se joga Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão Desce, tequila, faça, ela fica o fofo do chão A mãe dela quer que ela vá estudar Às vezes ela é nada, só vive na rua Se joga no baile, só pensa e dança Eita que mina maluca A mãe dela quer que ela vá estudar Só vive na rua Se joga no baile, só pensa e dança Eita que mina maluca Bota a mãozinha no joelho gostosa Bota a mãozinha no joelho gostosa Quebra, vai! Desce, tem que lava ela Ela fica o fofo do chão Desce, tem que lava ela Ela fica o fofo do chão E se leva o joelho É a outrainha, caralho! É a outrainha, caralho! É a avenida nova luta do papai E rompense a batida do papai E treme tudo quando salta o batidão Eita desgraça, vai! Lasca a porra desse grave no paredão Vai descendo, 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 vai descendo Pé, 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 pé! Esse é o rei da caciguinha, meu irmão Já em São Paulo, a galera tem um Estrela só É aprender a nova dança do papai Eu já em sol Óbvio Já cadê as corretas? Tem que lascar a porra desse gato no paredão Pega, pega, vai Vai descendo, vai descendo, vai descendo Alex, espetos Espeto 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 E vai descendo Vai descendo Vai, 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 vai Puxa 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 Mas ela tá de chatinho, bem coladinho Tá bem safado, tá gostosinho Tá bem chatinho, bem coladinho, tá bem safado, tá gostãozinho, tá bem chatinho Mas cê vai tola que acha, um pouco lugar, eu não tô nem aí, vou parar pra olhar Roupa de bunda, roupa de bunda, roupa de bunda, roupa de bunda Roupa de bunda, roupa de bunda, roupa de bunda, roupa de bunda Suíra, gajurubaiaba Mas ela tá de chatinho, bem coladinho, tá bem safado, tá gostosinho Tá de chatinho, bem coladinho, tá bem safado, tá gostosinho Ela tá de chatinho, bem coladinho, tá bem safado, tá gostosinho E bem coladinho Mas tem baitola que acha Um pouco vulgar E não tô nem aí Vou parar pra olhar Poupa de bunda, poupa de bunda, poupa de bunda Poupa de bunda, poupa de bunda Poupa de bunda, poupa de bunda, poupa de bunda Poupa de bunda, poupa de bunda É o reino da cacivinha, rapaz E gostou pra usar o reino da cacivinha É pra todos os paredados É o reino da cacivinha Esse é o swing E agora senta E agora senta Pipoco Oi, na poupa de selipino, poupa E aí, rapazinha Na poupa de selipino, poupa Oi, na poupa de bunda Olha, dormindo de tarde Outro orelhão Pra ligar mais da vida Chama pra dar um rolé Ver a cidade com o reino da cacivinha E se na época do cruzeiro Eu sou com a citação Eu só tô com 51 Faz minha foto Quem tá solteira Aí levanta a mão Quem tá solteira Tira o pé do chão E na poupa de selipino, poupa E na poupa de selipino, poupa Oi, oi, no poupa Oi, oi, no poupa Olha, dormindo de tarde Vou no orelhão Pra ligar mais da vida Chama pra dar um rolé Ver a cidade com o reino da cacivinha E se na época do cruzeiro E se na época do cruzeiro Eu sou com a citação Eu sou com o 51 Faz minha foto Até um bilhão Sou reino da cacivinha O reino da cacão Puta meu sangue Pra atorar no paredão Dá pra pincelipino, poupa Dá pra pincelipino, poupa Dá pra pincelipino, poupa Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Dá pra geladeira, poupa Dá pra tatuava O Jack Rose e ela ficou animada Já tô sabendo que você é malcriada Para Para Que a casa tá bagunçada A gente é uma criançada Daqui a pouco outra margem Vai ver eu avisando que o escritinho tem aqui Vai embraza Vai embraza Vai embraza Vai embraza Vai embraza Bloque produções Quem tá tomando cachaça Vai embraza Vai embraza Vai embraza Só tô sabendo que você é malcriada Vai embraza Vai embraza Depois de boa Eu tô caganeira hoje, pô Sim, só tô com a minha vida E foi lá pra casa A cambrada Ela tira a pesca Depois das vases Ela ficou animada Já tô sabendo que você é malcriada Para, já pode ficar pelada E a casa tá bagunçada A Lute é uma criança, daqui a pouco se chama isso Quero novo tempo, quero Pai, vai, vai Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as ovinhas Meu pai pega as coroas e eu pego as coroas Chega, bebê Ei, papai, nós é colegação Nós aceitamos quem tem, ele é foda e eu sou fodão Ei, Pierre, nós é colegação Nós aceitamos quem tem Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as ovinhas Meu pai pega as coroas e eu pego as ovinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as ovinhas Meu pai pega as coroas e eu pego as coroas e eu pego as coroas e eu pego as ovinhas Abre aqui na minha mão Enquanto quer comer Coloca a mão na cabeça pra não perder o juiz e vai até o chão E chão, 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 chão De chão, de chão, de chão De chão, de chão, de chão De chão, de chão De chão, de chão De chão, de chão, de chão 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 De chão De chão, 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 de chão Chão, de chão De chão, de chão De chão, de chão Eu já estou vendo Parananga o ouvindo Vai descendo Vai descendo Eu já estou vendo Parananga o ouvindo Vai descendo Parananga o ouvindo Vai descendo É o rei da peça e binari Chega, bebe, hey at Management E hoje eu vou chegar chegando, velha aí se preparando Tá lá pro dono do bar, ele não se atrasa Tô de cozinha, tá roubando a coixinha, né? Certeza que hoje ninguém é de ninguém Vou com fogira, depois da tequila Abra o som do carro, hein? Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Varela minha descendo Cheiro Vim, 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 vim Ei, gente, quero aqui agradecer do coração, obrigado mesmo Tamo junto, meu irmão Por essa participação maravilhosa Eu agradeço Tamo junto É isso Valeu, galera! E essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no vale-funk com as amigas Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no vale-funk com as amigas E ela é explosiva, não mexe com ela, não 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 Olha a explosão Quando ela peida com a bunda na mão Quando ela bate com a bunda no chão 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 Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, eu tô aqui com as amigas Essa novinha é especialista, olha o que ela faz no baile É muito explosiva, não mexe com ela, não 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 Olha esse bolso A tela bate com a bunda do chão, vai Quando ela bate com a bunda do chão, vai No chão, vai Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela bate com a bunda do chão, vai Isso aí, meia! Tchau 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 Tchau